Como ser mais inteligente que os hormônios que fazem você engordar? Além de um estilo de vida sedentário e uma dieta não saudável, os hormônios podem influenciar no seu ganho de peso. Se você já tentou uma daquelas populares dietas de proteína, em que come apenas carne e esquece o que são carboidratos por mais de um mês, mas o seu peso não mudou nem um pouco, então a culpa provavelmente é do estrogênio. Para equilibrar um excesso de estrogênio no seu corpo, é recomendado que você minimize o seu consumo de produtos ricos em proteína. Continue assistindo ao vídeo até o final para descobrir quais hormônios podem ser um obstáculo na sua jornada para o corpo dos seus sonhos. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações para se juntar a nós no lado incrível da vida! 1. Estrogênio em excesso Altos níveis de estrogênio fazem você ganhar peso, independentemente do que come. Este peso extra é armazenado principalmente nos seus quadris. Além disso, seu ciclo menstrual se torna irregular e você pode ter dores de cabeça ou se tornar excessivamente emotiva. Uma quantidade excessiva de estrogênio também pode ser a causa da perda de cabelo e de memória e sono irregular. O acúmulo de estrogênio no corpo de uma pessoa é causado pela ingestão de carne produzida em condições industriais com o uso de hormônios de crescimento. Substâncias similares ao estrogênio são usadas na produção de plásticos e produtos químicos domésticos. Para limpar seu corpo do excesso de estrogênio, consuma menos carne. Você pode substituí-la por legumes. Alimentos ricos em fibras ligam-se ao estrogênio e o eliminam do corpo. Semente de linhaça, aveia, maçã e pera diminuem o seu impacto negativo no corpo. Óleo essencial de alecrim ajuda a restaurar o equilíbrio hormonal e melhorar sua memória. 2. Déficit de serotonina Um grave déficit de serotonina quase sempre se manifesta em depressão e mau humor. Além disso, pessoas com deficiência de serotonina frequentemente mudam seus hábitos alimentares. Se você sente vontade de comer um bolo inteiro de chocolate sozinho, ou sonha com batatas fritas à noite, é assim que seu corpo sinaliza a deficiência do hormônio da felicidade. Fontes naturais de serotonina são ovos, nozes e abacaxi. Abacaxi também contém bromelina, um fermento que previne o inchaço. Exercícios físicos leves e passar mais tempo ao ar livre podem aumentar seu nível de serotonina. 3. Excesso de grelina A grelina é um hormônio que determina se você está com fome ou não, e é muito teimosa. Mesmo depois de um ano com uma dieta de baixa caloria, seu nível de grelina ainda pode estar elevado. Seu corpo tentará armazenar tecido adiposo para se garantir. A grelina pode nos ajudar a perder peso facilmente e também torna muito difícil mantê-lo. Felizmente, é fácil enganar a grelina. Você só precisa consumir produtos que esticam o seu estômago, vegetais, frutas, grãos e sementes. Depois de ingerir esses alimentos, a reação hormonal começa e você começa a sentir-se satisfeito. Reduza o consumo de açúcar e alimentos processados, pois eles são bombas calóricas que mantêm os níveis de grelina. Aí, você come um bolinho e logo já tem fome novamente. Dormir e não se estressar são as melhores maneiras de manter a grelina sob controle. Após 6 a 8 horas de sono, a concentração do hormônio no sangue diminui. Cuidado, não se deixe levar pela redução do nível de grelina, pois é um hormônio importante. Ele desempenha um papel crucial no estudo e no desenvolvimento das habilidades intelectuais. 4. Excesso de neuropeptídeo Y Se a concentração de neuropeptídeo Y no seu sangue for alta, você vai ter um apetite grande. Este hormônio pode levar não apenas ao ganho de peso simples, mas também à obesidade clínica. O excesso de neuropeptídeo Y faz com que o tecido adiposo seja armazenado na parte inferior das costas, quadris e nádegas. Devido ao rápido ganho de peso causado por esse hormônio, estrias podem aparecer. Todo o seu corpo sofre uma verdadeira tempestade emocional, com o aparecimento de ansiedade, irritabilidade e dores de cabeça. Você também pode experimentar sudorese excessiva. Manchas de pigmentação podem aparecer e sua pressão arterial pode aumentar. Exclua da sua dieta todos os alimentos com alta concentração de açúcar. Temperos e aromatizantes também devem ser evitados, já que muitas vezes deixam você com fome. 5. Excesso de prolactina Um alto nível de prolactina leva a um ganho de peso rápido. As mulheres podem notar que pelos curtos aparecem por todo o corpo, um bigode pequeno começa a crescer ou o ciclo menstrual muda. O excesso de prolactina leva ao crescimento de glândulas mamárias em homens. Se você notar algum destes sintomas, deve falar com seu médico, uma vez que um nível elevado de prolactina pode indicar um tumor na hipófise, prolactinoma. Obviamente, como acontece com qualquer desequilíbrio hormonal, o alto nível de prolactina deve ser tratado por médicos. Mas existem alimentos que também contribuem para diminuir esse nível, como o ginseng e o ginkgo biloba. 6. Déficit de glucagon O glucagon reduz o apetite e promove a digestão de gordura. O nível desse hormônio diminui após uma situação estressante, e é assim que certas pessoas começam a comer por estresse. No entanto, uma deficiência de glucagon também pode indicar problemas nos rins, fígado ou pâncreas. Para aumentar o nível de glucagon, é essencial normalizar os hábitos alimentares. Ao fazer longas pausas entre as refeições, sem morrer de fome, o hormônio vai digerir a gordura por si só. O exercício físico também pode ser útil, e um treino de 30 minutos aumenta significativamente o nível de glucagon no sangue. 7. Déficit de adrenalina A adrenalina epinefrina estimula os processos metabólicos e queima o tecido adiposo. A epinefrina está no centro das emoções mais intensas que você sente sob certas e, às vezes, extremas circunstâncias. Se você não sente essa emoção na sua vida há um bom tempo, talvez seja a hora de uma mudança, e de perder peso também. Lembre-se de que a adrenalina não vai mudar nada no seu corpo, a menos que você mude seus hábitos alimentares. No entanto, se reduzir os carboidratos como pão branco, milho e arroz, a adrenalina, juntamente com a somatotrofina, vai começar a combater seu tecido adiposo. Coisas que podem aumentar a adrenalina são jogos de computador, filmes de terror, passeios emocionantes e até mesmo falar em público. Acrescente uma dieta saudável e você terá todo o pacote, levando você ao corpo dos sonhos. 8. Excesso de testosterona A testosterona é considerada o hormônio masculino, mas também desempenha um papel importante no corpo feminino. O excesso de testosterona leva a um aumento no peso corporal e o tecido adiposo é armazenado nas partes superiores do corpo, braços, tórax e pescoço. Você pode diminuir o nível deste hormônio naturalmente e só precisará da ajuda do fitoestrógeno em produtos de soja, café e grãos integrais. O açúcar refinado deve ser substituído por tâmaras, maçãs doces e damascos. 9. Déficit de adiponectina O excesso de peso geralmente indica a falta de adiponectina, especialmente se a gordura é armazenada, principalmente na parte central do seu corpo. Se você foi diagnosticado com diabetes tipo 2, é provável que o nível de adiponectina em seu corpo seja muito baixo. Especialistas acreditam que em algum momento pode ser necessário combater o excesso de peso e outros problemas metabólicos com injeções de adiponectina. Elas ajudam a perder peso e não interferem no apetite. Não negligencie o exercício físico. O melhor para aumentar a adiponectina é caminhar. Recomenda-se que uma pessoa caminhe pelo menos 8 mil passos todos os dias. Há também um produto incrível que regula o nível do hormônio no sangue, pistache. E se você substituir os carboidratos em sua dieta por gorduras monoinsaturadas, como abacates, azeitonas e azeite de oliva, a gordura desaparecerá ainda mais rapidamente. Toda a informação apresentada neste vídeo tem apenas o propósito informativo. Todos os conselhos devem ser considerados suplementares. Se você acredita que tem um problema hormonal, consulte o seu médico. Apenas um profissional pode dar o diagnóstico correto. Você conhece outros produtos que podem ajudar a controlar os seus hormônios? Compartilhe o seu conhecimento com a gente nos comentários. Lembre-se de curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e inscrever-se para permanecer no lado incrível da vida. Legenda Adriana Zanotto